Fala combatente, história de tenente, senta que lá vem história, não sei se esse vídeo vai ficar muito legal, porque vai estar tremendo pra caramba, mas essa é uma daquelas histórias que eu tenho que advertir você, não faça o que eu fiz, tá? Então não faça o que eu fiz nessa história aqui que eu vou contar pra vocês, que aliás eu lembrei porque tem tudo a ver com esse momento aqui, né? Que eu tô dirigindo numa estrada aqui de terra, e tem tudo a ver porque eu fiz isso enquanto tava dirigindo uma viatura e eu vou explicar pra vocês como que aconteceu, mas antes eu quero te pedir, se inscreve no canal, já destrói o like, você pode sempre deixar seu comentário, sua dúvida, compartilha esse vídeo, ajuda o nosso canal a crescer e a gente vai levar a nossa mensagem aqui, falar de motivação, de estudos, de carreira militar, de empreendedorismo pra cada vez mais pessoas, beleza? Muito obrigado aí pra você que vai ajudar a gente nessa missão de espalhar a nossa mensagem, tá tranquilo? Então, ó, a história de hoje ela se passou, eu era aspirante, na verdade eu já era segundo tenente, eu acho que eu tava no meu segundo ano de tropa e eu servia lá no 5 Agésio Batalhão de Fantaria de Selva, e lá a gente ia pra muitas missões, aliás, aqui na Amazônia, a gente vai pra muitas missões, o tenente vai pra muitas missões, onde ele fica isolado lá com o pelotão dele, né? Ele não tem muitas vezes a presença do comandante de companhia dele, do capitão comandante de companhia, ele muitas vezes passa dias sem ter contato com o comandante de companhia, com o batalhão, ou seja, são missões mais isoladas, onde o tenente, ele tem muito mais autonomia, inclusive pra fazer algumas besteiras, né? Como essa que eu vou contar aqui pra você, que você não deve fazer também. O que acontece? A gente tava, né, na nossa 5 Tom, na nossa viatura 5 Tom, não sei se você já viu uma 5 Tom, tá? Em alguns lugares é chamada de QT também, são aqueles caminhões grandões, né, que são utilizados pelo exército pra carregar tropa, né, atrás e pra carregar também materiais. Então a gente tava nessa 5 Tom, eu tava na frente, na boleia, junto com o motorista, né, o motorista era um sargento, que é um sargento antigão, né, e o meu pelotão, na verdade, parte do pelotão, tava atrás, né, e a outra parte tava numa outra viatura. E aí o que acontece? A gente tava indo aqui num deslocamento muito longo, acho que a gente ia passar umas 4 horas, 3, 4 horas nesse deslocamento, e eu, né, que tinha recém me formado, tava acho que no segundo ano de tropa, nunca tinha dirigido uma 5 Tom, né, os meus 5 anos de formação, eu só tinha andado atrás, né, cadete aluno só anda lá atrás, então eu tava lá, andando na boleia, e aí me veio a cabeça, pô, sargento, pô, deixa eu dar uma dirigida aí, deixa eu aprender a dirigir esse negócio aí. Detalhe, tá? Eu não podia dirigir aquela porra daquela viatura, porque eu não tenho, é, eu não tinha, né, carteira de motorista D, ou seja, não era pra eu ter feito aquilo, mas eu peguei e falei pro sargento, sargento, deixa eu dar uma dirigida aí, pô, deixa eu dar uma dirigida aí só pra eu aprender como é que dirige, deve ser massa pra caramba, e aí o sargento, pô, vamos lá, vamos lá, vou te mostrar aqui. E aí, cara, eu fui lá e comecei a dirigir, só que eu me empolguei, né, eu me empolguei, é, quem não, quem, pra quem me conhece aí sabe que eu curto pra caramba dirigir em estrada de terra, fazia trilha de moto, né, fiz trilha de moto por um bom tempo, e aí eu me empolguei, me empolguei, comecei a acelerar, 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 né, nada demais, né, logicamente, porque o caminhão é muito alto, né, mas eu tava indo ali a uma velocidade considerável, e acontece que tinha uma subidinha, né, tinha uma, uma, tipo essa que a gente acabou de passar, não sei se vocês perceberam, mas tinha uma subida aí, bem acentuada, no, no, na estrada, e cara, acontece que as quatro rodas, as quatro rodas, e isso foi o motorista da Ciculton que tava atrás, me falou, as, quando a gente passou por essa lombadinha, as quatro rodas da Ciculton, elas saíram do chão, né, quando a viatura caiu, foi uma pancada gigantesca no chão, pá, a tropa atrás, o que você acha que a tropa atrás fez, o que você acha, bota aqui nos comentários, o que você acha que os meus soldados, né, fizeram atrás, né, o que você acha que eles fizeram, os caras começaram a rir, bora, tenente, mais rápido, porra, mais rápido, tenente, arregaça, os caras metendo pilha aqui e aqui, porra, capotar essa porra da viatura, né, então você vê, o tenente, né, se o tenente fizer merda, cara, a tropa todinha faz merda, então já serve de lição pra você, não faça isso que eu fiz, tá, não faça isso que eu fiz, porque podia ter dado uma merda, tá, isso aqui eu tô contando com um certo, eu tô contando com um certo grau, assim, de torrindo e tal, porque não deu merda, tá, a gente tá falando dessa forma alegre, porque não deu merda, mas podia ter dado, tá certo, e o fato é que não era o caso de eu ter feito aquilo, mas é aquele tipo de história, é aquele tipo de merda que você faz e depois é muito massa contar a história, né, então, como dizia um amigo meu, um amigo que se formou comigo, né, só tem história quem faz merda, mas muito cuidado com as merdas que você vai fazer pra acabar não dando merda de verdade, beleza? Então, ó, as quatro viaturas dessas que tomam, quatro não, acho que são dois, quatro, acho que são dois, quatro, cara, eu acho que são seis, não sei quantas rodas, né, porque tem eixo que tem mais de uma roda, mas todas as rodas da Cicuton saíram, a porra da Cicuton voou e a tropa atrás, cara, os caras queriam que todo dia eu dirigisse a Cicuton, né, pra você ver, né, todo dia os caras, bora, tenente, eu já com emoção, bora, mas não dirigir de novo, aliás, até dirigir mais umas vezes, eu gostava muito de dirigir também a Marroá, né, que é aquela viatura menorzinha, né, que eu era habilitado pra dirigir, inclusive eu era motorista militar, tá certo, gostava muito de dirigir, e a galera gostava de andar comigo porque era sempre com muita emoção, beleza? Então é isso, pessoal, não faça isso que o tenente tá te falando, não faça essa porra quando você for tenente, quando você for sargento, beleza? Só faça aquilo, sempre priorize a segurança, beleza? Mas foi massa, foi uma história interessante, uma história engraçada que eu tô tendo oportunidade de contar aqui pra vocês, beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de destruir o like, hein, não esquece também de se inscrever no canal e compartilhar essa história engraçada aqui, que eu sei que vocês curtem pra caramba com outras pessoas. Fé na missão e até a próxima, tchau, tchau!